Os Desencontros Das Tantas Noites Que Me Ajudarão A Me Envolver Já Sei De Solidão Das Lágrimas Que Eu Vi Surgir E Até Você Meu Bem Me Diz Que Vale Partir Não, Não Vai Embora Não Que O Sol Ainda Nem Surgiu E Além Do Mais Meu Bem Lá Fora Está Muito Frio Os Desencontros Me Fizeram Compreender Nas Tantas Noites Que Me Ajudarão A Me Envolver Já Sei De Solidão Das Lágrimas Que Eu Vi Surgir Surgir E Até Você Meu Bem Me Diz Que Vai Partir Não, Não, Não Vai Embora Não Que O Sol Ainda Nem Surgiu Que O Sol Ainda Nem Surgiu E Além Do Mais Meu Bem Lá Fora Está Muito Frio Lá Fora Está Muito Frio